Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto! Jogo de domingo à noite, 18h30, Castelão contra o Fortaleza, que não vem conquistando vitórias depois que perdeu o título da Copa Sul-Americana. Na Academia de Futebol, o Abel Ferreira já está com todo o elenco lá à disposição, tirando os jogadores que estavam machucados como o Dudu, né? Agora ele tem algumas dúvidas, por exemplo, o Luan segue no departamento médico, dificilmente vai conseguir reunir condições físicas para entrar em campo no domingo. O outro jogador que vinha com probleminha muscular, mas era só um edema na coxa, o Piqueires, já foi liberado, treinou parcialmente hoje com os colegas de time. Mas ainda é dúvida. Se não der para o Piqueires, vai jogar o Vanderlã, mas acho que o Piqueires vai ter condições, sim, de ser escalado pelo Abel. O Marcos Rocha entraria na defesa como um terceiro zagueiro se o Abel mantiver esse esquema com linha de três. Então eu vou aqui imaginar o Palmeiras com o Everton no gol, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e o Murilo na linha de três. Na ala pela direita, o Mike, na esquerda, o Piqueires ou o garoto Vanderlã. Aí é Zé Rafael, Richard Rios, Veiga no meio campo e dois atacantes. Hendrick e mais um, que pode ser o Breno Lopes, que vem sendo o titular do time. Mas eu estou desconfiado que o Rony vai voltar à equipe principal do Palmeiras. O Rony já jogou alguns minutos a mais aí na partida contra o Internacional na última rodada, fez gol. Era o titular até outro dia. Eu estou imaginando aqui que, de repente, o Rony pode voltar a jogar nessa equipe do Palmeiras. Que, se vencer, vai ter depois dois jogos em casa para pavimentar bem essa busca pelo título, né, Michelle? Que serão contra a América Mineiro e depois o Fluminense. E eu estou achando que nessa briga toda aí, quem pode tirar o título do Palmeiras? Claro que, matematicamente, a gente pode chegar até o Atlético Mineiro, né? Mas, para mim, é o Flamengo. Mas ainda acho que vai dar verdão. Se você quiser, eu volto para falar de Abel Ferreira. A notícia que está balançando as últimas horas na academia, no Palestra Itália. Falta essa notícia ficar balançando. Que não balance nada, porque o Palmeiras não pode balançar. Tem que estar mais firme que uma rocha. Então, o Silvestre está concordando com nós três aqui, em relação até ao Flamengo, né? É, o Flamengo, ele realmente, pela grandeza do Flamengo, pelo time que tem, a tabela. Pelo momento. O momento. Como o Salazar disse, o Botafogo podia ser que ficasse uma situação mais confortável. Mas o Botafogo, o Salazar, eu vejo até com possibilidade de correr risco de não classificar a vaga direta da Libertadores. Vejo com essa possibilidade também. Acho que o Botafogo, a preocupação é com dor no coração. Mas é que o Botafogo está demonstrando para a gente. E que chance desperdiçada, né? Nunca foi tão fácil ganhar um campeonato brasileiro, muito por mérito do Botafogo, pelo primeiro turno que fez. E o Palmeiras foi caminhando, caminhando, caminhando. Você imagina o torcedor que não vê um título brasileiro desde 1995. Porque, Michele e Salazar, se você já é torcedor botafoguense, você fala assim, ó, você quer terminar o Campeonato Brasileiro no G4? Ele assina na hora. É. E feliz e dá churrasco, festa. Hoje ele está bravo. Hoje com tudo o que aconteceu. Ele abre vantagem de 14. Já pensou em perder para um Flamengo? Aí o Flamengo bate campeão. Pô, você está entendendo? O cara quer a morte. Então, é muito complicado. E o fato novo não funcionou. Não funcionou. Que era o Thiago Nunes. Não, mas assim, precisava dar uma resposta imediata. Precisava dar de imediata. Não deu. Geralmente, quando o treinador novo chega, já dá uma resposta. E o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, agradece que o campeonato passou na bandeja. O Abel pegou. O Tite, que é muito esperto também, está de olho. São dois pontos. Se o Palmeiras se complica, que é o jogo para mim, é o jogo mais difícil da sequência do Palmeiras, é esse contra o Fortaleza lá. Tem o Flamengo, né? Não, mas o Flamengo vai estar com a cabeça no Mundial, Salazar. É, acredito. Entendeu? Os caras não vão estar. Penúltima rodada, os caras estão focados lá. Mas o Palmeiras está preocupado com o Tite? O Tite? É. Por quê? Ah, porque está ali no Flamengo. É, não. O Palmeiras está focado ali no dele, fazer o dele, o arroz fez. Não, vem. Se vencer, bota o Fortaleza no final de serra. O Finita. O Palmeiras, de um modo geral, ele se assusta com tudo. Ele não quer que fale. Não, deixa pra lá. Ele vai empurrando a responsabilidade. Não me engana. Faz parte do torcedor. Bem legal. Essa notícia que o Silvestre trouxe do Piqueires, eu acho importante. Olha, eu tenho pra mim, às vezes eu tendo a achar que o Piqueires é o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Foi muito regular. Mais regular, mais eficiente. A participação dele, pra mim, é fundamental. Quando ele não está em campo, pra mim, o Palmeiras perde muito. Se ele conseguir jogar, como disse o Silvestre ali, eu acho um baita de um reforço pro Palmeiras. Só facilitam as coisas. Agora, o jogo é difícil, Michel? O jogo é difícil. Só que o Abel está preparando esse time pra uma verdadeira decisão. E agora é uma outra pegada. Agora sempre vai ser campeão. Mas depois o Silvestre volta pra falar dessa questão do Abel Ferreira, porque eu quero saber se isso, como que ele está lidando com isso em relação ao Elente, tá bom? Então, Silber, na próxima você volta pra falar como que o Abel está lidando. Será que ele está fazendo uma cena de óssea? O Silvestre meio abatido esses dias na redação. Já está um pouco chateado. Não vai embora, não. Você está quase chorando. O Abel ir embora. Hoje o Silber volta aqui. Fala pra gente sobre o Abel Ferreira e se essa questão dele ir e ficar de novo, se isso não pode impactar na liderança da equipe. Acho que não, Michele. Pode impactar no emocional da torcida do Palmeiras nesse momento, né? Da coletividade palmeirense que é apaixonada pelo Abel Ferreira. Pintou uma outra notícia agora que vem lá da Argentina, diário Olet tradicional, diário de esportes, falando que o Abel está numa lista de pretendentes aí, de pretensões do Boca Juniors, que vai ficar fora, que ficará fora da Libertadores do ano que vem. Não conseguiu a vaga, está à procura de um treinador e o Abel seria um de vários nomes. Mas ainda sobre o Alçade do Catar, o jornal Sport da Catalunha, lá da região de Barcelona da Espanha, crava que os caras vêm com uma proposta irrecusável para o Abel se transformar no técnico mais bem pago do mundo. O técnico mais bem pago do mundo hoje é o Simeone, lá do Atlético de Madrid, que faz um trabalho também longevo no Atlético de Madrid. Ele fatura por mês o equivalente a 15 milhões e uns quebradinhos aí, de reais. Então, a proposta será superior a 15 milhões por mês. Agora, eu posso garantir para vocês que não é só o dinheiro que move o Abel Ferreira. Inclusive, conversei desde ontem, atualizei essa apuração hoje com o staff do Abel, pessoas muito próximas ao Abel Ferreira, que o Abel, ele mantém aquele discurso focado no Palmeiras, tem contrato até o final de 2024, pretende cumprir esse contrato. E digo mais, o Abel só troca o Palmeiras por um outro projeto se for alavancar ainda mais a carreira do Abel, que já está aí entre os melhores treinadores do mundo, de acordo com algumas publicações até estrangeiras. Ele chegou em 14º lugar de uma publicação recente. Então, se passar pelo Qatar for algo que vai alavancar e levar o Abel para o topo do topo do topo de gigantes do futebol europeu, ele encara. Se for só por grana, não. Que fino, né? Só por grana, não. Eu só por um caminho, não. Então, eu acho que ele vai ficar no Palmeiras por muito tempo. Acho muito difícil ele ir por topo do topo do topo do futebol europeu. Sim. Nem o Galhardo conseguiu. O topo é o quê? O Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea. O que é o topo do topo do futebol? Ele está achando que vai vir uma proposta do Real Madrid para o lugar do antielote que vai para a seleção? Não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai ficar no Palmeiras. Para o torcedor do Palmeiras, ótimo. É, e o Abel, ele pode se dar ao luxo, de repente, rejeitar uma proposta dessa milionária, porque ele tem uma vida muito bem sucedida. É claro que isso é uma coisa fora de qualquer realidade, mas dinheiro é tudo. Dinheiro ajuda pra caramba, é óbvio. Mas quando um cara atinge uma situação financeira como a do Abel, profissionalmente, o cara quer trabalhar. Ele quer, ele pensa que ele não gosta de ficar falando dele aqui toda hora, o trabalho dele sendo avaliado. A visibilidade que ele está tendo também. A proposta toda hora. A proposta toda hora. Porque se ele vai, porque se ele vai, porque se ele vai para esse clube que ninguém conhece, ele vai ficar trilhardário, mais rico do que já é. Mas em termos profissionais, ele não tem ambição nenhuma de conquistar absolutamente nada. Até agora a gente também não teve confirmação de nenhuma proposta, né? Não, eu estou... É essa, qualquer aí. É uma publicação de algum lugar. E também na véspera de um momento difícil do Palmeiras pra gente estar falando, né? Então, mas tudo bem. Mas enfim, a gente vai... Vamos cumprir a regra, o que diz aí a pauta. É o ex-clube do Chave que está hoje no Barcelona. Fala, galera do canal do Vavá. Sou o Palmeiras do Itália. Assino o programa para vocês se inscreverem no canal. Deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.